Sobrevivendo em apenas um bloco, mas não com apenas uma pessoa Muito menos com duas pessoas, nem com três, nem com quatro pessoas E sim, cinco pessoas em apenas um bloco Quem que foi o esperto que deu ideia de vir nesse mundo aqui? Não tem espaço nem pra uma pessoa, ainda mais cinco Certeza que foi José, mas esse narigudo Não foi eu também não Fica quieto! Com certeza é isso, é coisa do Lopers e Verso Ele que inventa essas coisas Calma, cara, não vamos derrubar Calma aí, tá apertado Esse bloco aqui, ele se regenera Então assim, a gente tá num bloco, mas olha isso Meu Deus, não dá nem pra fazer uma loja nesse lugar Ah, não! Não tem nem bloco, você quer fazer uma loja, cara? Não tem nem espaço pra ficar de pé Não sei se vocês perceberam, mas temos aqui alguns itens já Mas antes, vamos fazer um espaço aqui que não tem espaço nem pra ficar de pé direito O que que é isso? Apareceu alguma coisa aqui Ó, vem madeira nesse bloco também Pelo menos isso Já tem uma madeira aqui, ó Já dá pra fazer uma crepe O que é isso? O que é isso? Apareceu um porco Saiu um animal e entrou outro O Kiwi caiu pra virar o porquinho Olá porquinho, você é o Kiwi? Caraca, ele voltou, não! Não, sai coxininha, eu quero um porquinho Que lugar apertado? Calma, Josebas, calma Já já vamos ter mais espaço, ó Estamos em apenas um bloco, mas o bloco tá aumentando Aos pouquinhos, tudo vai se aumentando Nosso objetivo é fazer esse porco não morrer Será que tem como? Cuidado, porquinho Dá pra pegar o porco Dá pra pegar o porco Aí, Josebas, fica segurando o porco, cara Segura o porco, Josebas Faz alguma coisa? Não perde ele, não Vamos aumentando, ó A partir desse bloco do meio aqui Já já eu mostro O que são esses livros na nossa mão Ó, o primeiro balde de água O que eu não disse É que esse bloco, esse gerador aqui Ele vai evoluindo E a gente vai ganhando coisas novas, ó Já veio baú, veio madeira, veio terra O problema é que vem cascara e ele cai direto Batrock, ou seja Acabou nossa sobrevivência Como que vai quebrar isso aí? É, Josebas, eu também não sei, cara Empresta uma ferramenta aí Que nada, Josebas O gerador só estava evoluindo Ah, mas desse jeito é fácil colocar o bloco, né? Não fui eu, não Se fosse assim eu colocava uma água aqui Que é mais fácil Ah, que ruim Bota aqui, Felipe Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Ih, já era Não dá tempo Nossa, acho que dá Acho que dá Ih, que ruim Já era Não E olha só a árvore Cresceu aqui já Então, vamos com calma Nosso objetivo aqui Aumentar primeiro um pouco essa grama Agora que temos um pouco mais de espaço Eu vou colocar aqui O bloco mais importante Esse ejetor Aqui E com esse livro Cada um tem um livro Com o seu nome assinado Você tem o livro aí, Josebas? É claro que eu tenho Você tem aí, Laper e Reverso, Geladini? Tenho, tenho Então coloquem esses livros no ejetor Cada um colocou aí uma missão E a gente só pode sair desse mundo Quando as cinco coisas estiverem feitas E eu espero, Laper e Reverso Você não tenha colocado algo impossível Senão a gente vai ficar aqui pra sempre Não, não, não Não coloquei nada impossível Que que é isso aqui, Laper e Reverso? Por que todos os livros viraram o seu nome? Ah, porque vai ser o meu sorteado primeiro Primeiro só tem o seu Bota os livros de volta Você tá trapaceando Era um livro Não 20 livros pra criar Esse cara é um trapaceiro Esse que dá andar muito com o geladinho Eu? Não fiz nada Eu não tenho nada a ver com isso, não Ah, geladinho, caloteiro Tá me devendo até hoje Que tô devendo o quê? Eu não fiz nada Aqui, temos os livros Cadê o livro do Josebas, Laper e Reverso? Aqui, aqui O Josebas não sabe encantar o meu Ah, tá Vamos lá, hein? Eu vou apertar esse botão E o livro que vinha A gente vai fazer o desafio E... Esse livro do Laper e Reverso De primeiro eu vou ficar triste E vai então Tcharam Por que o Ebas Ih, veio o livro do Kiwi Mas e agora? O que será que ele escreveu? Pode ser que ele fez alguma coisa mais difícil do que... Espero que seja coisa fácil O do Laper e Reverso E tá escrito Casa na árvore Tá de brincadeira Aqui, eu já vou colocar o primeiro morador lá, ó Até aqui o Kiwi quer fazer uma casa na árvore Tudo bem, né? Temos baú, temos as coisas Vamos fazer então, ó Ó, pra nossa sorte Aquela árvore cresceu gigante já Um, mais um portão E já virou aqui uma... Uma árvore pra fazer uma casa na árvore Vamos agora O nosso objetivo é focar em fazer essa casa na árvore Que vai ser... Todo mundo, né? Mas é o desafio do Kiwi Pelo menos o Kiwi não falou pra gente criar... Matar o dragão, litro, geladinho Tô até com medo que o Laper e Reverso vai ter escrito Ainda bem Porque senão a gente não teria conseguido... Não ia sair daqui não Não, não, melhor Vocês vão adorar Espera só chegar o meu Aí vocês vão ver a evolução Ih, Josebs Eu quero ver, hein? Nem precisa estar com os itens especiais aqui pra gente Vocês querem itens especiais? Poderiam ter dito antes Como assim? Agora é só que você fala? Eu tenho itens de esmeraldas Mas tudo tem um preço Ah, não? Ô Laper e Reverso Diz que você trouxe uns diamantes aí com você, cara Você? Quer um preço? Você vai ver só Vou te encurralar e vou te jogar pra tá fora da ilha Não, não, calma, calma Ô, Josebs, ajuda aí então, cara, tá? Você não vai dar... Que itens que você... Olha aí que você tem Que isso? Que que é isso? Que picareta é essa? Picareta e machado de esmeralda Ainda vai geladinho Lembra? Nas próximas sobrevivências do Joseba sempre vim junto, cara Sim, tem que lembrar Olha só que eu consegui Uma outra árvore Que isso? Olha aqui, eu já até vi Trouxe pra esse lado Tem um machado Aí, alguém tem madeira? A gente precisa fazer um cercadinho aqui pra casa na árvore É, eu não tenho, eu criei agora Ó, amigão Isso aqui não é galinheiro não, cara Meu Deus, esse lugar vai ficar fedendo É um pato Vai no pato Que pato? Isso é uma galinha, cara E não é galinheiro não, a árvore Coloca lá embaixo, a gente tem que criar um lugar pros bichos depois Ah, tá bom, tá bom Alguém tem madeira aí? Precisamos de cerquinha Eu peguei aqui, ó, uma madeira dessa aqui só Uma madeira branca Hum, boa Eu vou plantar outra aqui também, ó Que isso? Tá cheio de animais aqui já? Tem uma vaca também? Vamos criar uma fazenda Ainda não, José Não temos nem item pra construir a casa na árvore do kiwi Que isso? Para de vir, amigão Duas galinhas de uma vez Joga aí, kiwi, as madeiras Hum, boa Aí, geladinho Olha o que eu tenho aqui O quê? É bloco de grama por causa da picareta e o machado josegas Boa Faz os itens droparem como eles são Por conta do toque suave Não acredito que o Lopers e Verso colocou todos os bichos ali Primeira vez na vida que eu vejo o Lopers e Verso fazendo alguma coisa útil Eu também, achei até estranho É só porque eu não quero eles andando por aqui Vou fazer churrasco daqui a pouco Não, que churrasco que é? Aqui tá a casa na árvore Deixa eu ver essa casa Pro início, cara, da casa na árvore Tá bom, né, cara? Aqui a gente pode colocar os primeiros baús Eu tenho outro baúzinho aqui Vou guardar aqui, ó, algumas coisas que eu não vou usar Que dá pra ir guardando Aí, kiwi, o que você acha dessa primeira casa na árvore? Eu acho que aqui poderia ser maior Casa feia Poderia ter feito alguma coisa, né, Joseba? Só ficou com os braços cruzados Dá pra colocar mais um andar ali Ó, temos Tá bom, né, kiwi? Tá bom, né? Aí, então a árvore A casa na árvore a gente pode dar um upgrade depois Mas olha daqui, ó Isso já dá pra falar que a casa na árvore Mas agora vamos apertar aqui e ver o próximo coisa Ainda tem geladinho, lopens e verso Eu e o Joseba Vocês estão prontos? Claro que eu tô pronto Então vai Ah, não, tô com medo Geladinho É o lopens e verso? Uh, é eu, é a melhor que tem Vamos ver qual que é o desafio do geladinho Do kiwi já foi ir fazer uma fazenda Ih, até que você foi inteligente, geladinho É uma fazendinha Tá, então, ó, por isso que você já tava expandindo aqui de grama, né? Sim Temos que fazer uma fazenda Essa é a missão do geladinho Mas, assim, ó Essa ilha aqui tá uma bagunça Que que tal a gente vir e fazer pra outra direção? A gente tem água Dá pra colocar água aqui também E aqui criar a primeira fazenda O problema é que, assim, eu não tenho mais terra Temos que fazer esse espaço de terra pra todos os lados Ô, amigão Ô, Kileba Você não quer ajudar não, cara? É, ele tá só na mordomia, vida boa É... Não, Joseba Você vai cair, cara Socorro Foi o Ló Perseverso Me tire daqui, seu pilantra Não Quem derrubou o Josebas? Não, ele vai cair Calma Vamos salvar Não, eu caí também Vamos salvar o Josebas Pronto, pronto, cara Pode vir Ai, obrigado Ainda bem que eu fiz aulas de natação É, ainda bem, né? Cuidado cair aí, cara Não fica perto do Ló Perseverso, não Ó, vem aqui, ó Aqui dá pra ver quem mais está trabalhando, hein? Geladinho já quebrou Quantos blocos tem em cima da minha cabeça, geladinho? Eu não vejo Tem... 33 Eita, ainda bem que eu tô com mais que o geladinho Geladinho tem 31 Ló Perseverso 53 O que o I-137 E o Josebas não parece que ele não viu Ah, mas eu não tava quebrando o bloco Eu tava construindo aqui Eu fiz outras coisas É, tudo bem Vamos pegar o máximo de recurso possível Porque agora nosso objetivo é fazer uma fazenda Que que é isso? Vem um barro de coração Será que vai evoluir? Oh, vai evoluir Nosso gerador vai evoluir O que será que vai vir dessa vez? Será que vai vir pedra? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai logo que demora Pedra Ih, só tem um problema Essa pedra, a picareta que o Josebas deu, ó Só minera o bloco inteiro Eu ajudei, ainda tá reclamando Não, Josebas, jamais, cara Não tô reclamando de nada, não Olha, dá pra fazer tapetinho de grama Que legal, olha aqui Que isso? Vaca colocar aqui, ó E aí, ó, já é uma cama Dá pra dormir Eu já sei o que eu vou fazer Vou pegar aqui, ó Como a gente tem o bloco de toque suave Deixa eu pegar Tem ferro aqui Olha isso que chegou aqui Vamos ir pegando Precisamos de pedra Aqui, ó Eu só preciso de um pouco de pedra a mais Pra fazer a decoração ali Que isso, veio vaca cogumelo Agora podemos fazer pote, ó Quem quer pote? Temos pote, ó Pega aqui, ó Pega aqui geladinho Pote pra quê? Pega aqui que eu ir Pra conseguir comida infinita Ai, eu não tô com fome mesmo Eu tenho melancia e nem tô com fome ainda Pô, eu vi uma semente da outra árvore Dá pra gente plantar aqui, ó E juntar as casas na árvore Fazer tipo uma ponte Finalmente crescer Finalmente cresceu a árvore Ai, geladinho Quebra essas árvores aqui, cara Não, tô tentando Mas nasceu um monte Eu quero plantar uma árvore grandona agora Dessa de pinheiro Tem que separar um lugar pra cada árvore Pra não plantar uma do lado da outra assim Senão fica uma bagunça Vamos fazer isso então Lopers, eu consegui aqui as folhas Vou colocar agora aqui na plantação Já vamos fazer essa parte da plantação Eu vou plantar aqui, ó Uma árvore de pinheiro gigante Pra gente ligar com a casa na árvore do kiwi E agora, ó, essa parte aqui Tá ficando legal, hein, geladinho Essa plantação Gostou? Gostei, agora só falta colocar isso aqui em cima E tem água pra pôr ali na plantação? Já tem, já tem ali também Já tem? É o único balde de água Mas é o que tá tendo, né? Nossa, essa plantação está bonita, hein? Prontinho, tudo aguado Lopes de Versos, tá quebrando Lopes de Versos, cara Esse cara é um caos Eu também concordo, Josebas Esse cara só atrapalha Tá bom, tá bom Eu não vou fazer isso Mas o Josebas me deve 15 esmeraldas Eu não te devo nada, seu caloteiro Agora só faltam as plantações E geladinho, vem aqui Calma aí, eu tô guardando algumas coisas que eu não tô usando Temos aqui alguns tipos de coisas Por exemplo, ó, esse espaço aqui Podemos plantar as abóboras Mas você sabe que ela vai nascer desse lado aqui também Não, mas é pra ela nascer aqui, ó A gente não precisa de tanta abóbora nem melancia Mas pra ela nascer lá, tem que tampar esse lado Não, mas a gente vai colocar a plantação ali Ó, faz assim, coloca aqui, ó Coloca uma melancia aqui no lugar dessa Aí, que a gente não precisa de muita abóbora nem melancia Agora, temos pouca semente Mas essas são as únicas que eu já ganhei até agora Então vamos tentar ir crescendo elas E depois ir multiplicando até essa fazenda aqui tá completa O que que você acha? Boa ideia Eu vou ficar aqui de olho Quando elas crescerem já vou ir multiplicando Que isso? Creeper De onde? Ah, agora tá vindo o Creeper também Compa do Josebas, ele tava quebrando Eu não fiz nada O bicho apareceu de repente Pega aí, geladinho Tem umas pedras, dá pra fazer uma fornalha já? Uh, tava precisando Precisamos fazer tocha Ah, eu vou fazer aqui Eu tenho dois carvão Ó, quem tiver picareta normal aí, ó Quebra esse carvão Vou colocar tochas aqui na plantação Porque senão a plantação não cresce a noite Ô geladinho, tem uma pessoa que não quer trabalhar aqui não Quer dizer, tem uma coisa aqui que tá fugindo Quem que é? Olha aqui cara Ela tá fugindo O que tá fugindo? Ela tá fugindo da plantação Ah, pronto Se fugir, morre Não, Kiwi Não, Kiwi Kiwi Não vai fazer, cara Não vai fazer isso, cara Toda vez isso Quebra, quebra Kiwi Toda vez o buraco do Kiwi, cara Você já tem a casa na árvore Pra que que você quer um buraco? Oh, aquela árvore ali cresceu Dá pra fazer uma ponte de uma pra outra E a gente já ajeitar E olha, transformou até essa parte aqui em... Em coisa Em terra diferente Sabe o que eu tô fazendo aqui, Lopers Reverso? Que que é isso, Lopers? Algo muito mais decente do que você fez ali, cara Você não desenfiou todos os animais Ah, sempre assim pra pôr os animais? É, já pode ir trazendo eles A gente só vai precisar de meio bloco Ah, o meu foi muito melhor Olha, eu nem sei Eu acho que nem vou separar os animais Dá pra deixar eles todos juntos aqui E a gente vai colocando eles Estamos fazendo aqui um telhadinho Aí, geladinho Acho que tá ficando legal ali, cara? Sim, eu gostei bastante do jeito que tá Aqui já fica integrado com os animais E podemos subir aqui uma escada Ah, pra criar uma nova casa na árvore E interligar com essa parte da árvore do Kiwi Sim, vai ficar muito legal Essa parte do celeiro ali isolada com a árvore Tô achando que eu não vou interligar não, Kiwi Acho que eu vou fazer outra árvore depois Sim, ficou bom mesmo do jeito que tá Não vai ficar muito bagunçado Agora, ó Quem tiver se tem terra aí, Kiwebas Coloca um pouco aqui Vamos ajeitando Esse blog aqui não precisa também, ó Coloca a terra aqui em volta Pra ir ficando bonito Esse lugar tá começando a ficar bonito Olha aqui, geladinha Só plantação Sim, eu que tava aqui aumentando ela Uh, já tá aumentando Vamos ir cada vez mais Planta aqui de volta Aumentando Porque vai ser o jeito de ter muita comida Pega aí, geladinha As plantações são só Que isso? As minhocas tão tentando fugir Elas só fugem Não querem trabalhar Parece uma quantidade Pode sair vocês da minha plantação Eu deixei vocês entrarem aqui Que que é isso aí? Vocês tão roubando o baú Deixa esses baús assim mesmo Podem vir e saiam da plantação A plantação é só pro fazendeiro Que no caso é o geladinho Vocês por acaso são fazendeiro pra estar aqui? Não são, né? Olha, no meu passado eu era No passado você tá no presente Então sai daqui Vamos vir aqui Porque ainda tem três coisas pra construir Vamos ver o que que temos que fazer Ih, tomara que não venha do Lá Prodiverso A minha Amiga Ah, já sei o que veio Vem, a única coisa que não tá encantada É do Josebas Não, não O que que é? Josebas, não tem absolutamente nada escrito aqui, cara Ai, então, não é pra gente fazer nada É, eu esqueci de assinar Josebas, tá vazio o livro, cara Ah, mas se estava escrito Pra construir a minha lojinha Ih, até aqui, Josebas Mas a gente não vai te, não vai comprar nada aqui, não Eu não vou construir lojinha, não, não estava escrito. Espera, quando eu construo a minha lojinha, os itens raros teleportam para ela. Aí eu posso ajudar vocês, ouviu, Geladinho? Ouvi, aí eu gostei. Se for ajudar a gente, quem sabe. Vamos vir aqui então, expandir a lojinha, quer dizer, expandir o pedaço da ilha para fazer a lojinha do Josebas. Aqui a gente não vai aumentar tanto, só faz esse gramadinho. Pode ser de grama mesmo. Alguém mais aí tem folha? Aí, Josebas, esse espaço aqui está legal para a sua lojinha, cara. Olha o tamanho que está esse espaço. Aqui tem um pouquinho. Pega então, ainda bem que a loja do Josebas é fácil. É fácil nada, precisa de lazo. Isso é verdade, Geladinho. A gente já tem ovelha, né? Como que a gente vai conseguir corante azul? Se não for azul, os itens não teleportam. Agora deu ruim, Geladinho. Como que a gente vai conseguir lazo? Agora eu não sei, uma boa pergunta. Ele anda muito exigente, esse Josebas. Fica quieto, eu tenho os melhores itens. Ah, isso aqui tem um ponto lá para o universo. Ele tem esmeraldas, cara. Essa lojinha, ele falou, cara, se ele construir a lojinha, como se fosse ela tem um Wi-Fi, automaticamente os itens aparecem no baú, só de estar construído do jeito certo. Ah, vai ter esmeraldas e diamantes vindo para mim? De tudo que eu quiser. Hum, então eu gostei. Então vai, vai. Socorro, aracnídeos. Ó, ganhei aqui uma terra. Dá para colocar aqui, só falta tocha. Quem tiver tocha tem que iluminar aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, Lapers. Eu sempre ando comigo justamente para a reconstrução da minha lojinha. Ó, Lapers. Dá para a gente colorir, a gente tem uma ovelha. Mas alguém tem ferro aí, porque vai precisar coletar a lã dessa ovelha aí. Vamos precisar pelo menos, sei lá, de umas 20 lã azul. Eu não tenho, não. Vou estar falando com o fazendeiro, não com o ferreiro. Ok, em Kiwi tem mais um ferro. Ó, tem um monte aí. O Lapers está cheio dos ferros. Ah, graças a mim vocês estão conseguindo as coisas, viu? Aí, ó, a ovelha já está pintada ali. Tem duas ovelhas. Dá para dar trigo para elas, geladinha. Eu vou fazer a tesoura. Eu tenho trigo, verdade. Multiplica elas ali para ver se tem uma nova. Ih, mas tem que colocar uma cerquinha aqui. Liguei as árvores? Nossa, ficou maneiro, hein, Kiwi? Vamos ver aqui, ó, o upgrade na casa da árvore do Kiwebas. Kiwi, você ligou as árvores? Eu achei que você já tinha feito um caminho entre as árvores. Não gostei, não. Aí, pessoal, vem aqui que eu acho que a nossa ilha vai evoluir. No caso, o gerador. Vamos ver. Tcharam! Ah, não, de novo. Isso daqui é uma bomba. Vai explodir. Calma, José, Ebas. Aqui está tranquilo, cara. Aí, quem tiver... O Lapers Reverso, com certeza você já matou uma vaca, cara. Joga um couro aí. Por que que sempre o cara sobra pra mim? Porque é você que sempre faz isso. Toma, toma. Não conta pra ninguém, hein. O que é isso? Olha o tanto que você tem, cara. Ele acabou com os animais. Ah, não. Não mostra pro geladinho, não mostra pro geladinho. Tira, tira isso daqui. Tira isso daqui. Para, para de quebrar. Oh, geladinho. Tudo bem, geladinho? Eu estou trocando aqui o chãozinho, porque as ovelhas precisam comer grama, não essa terra ruim aqui. Ah, sim. Não, pode trocar aí, geladinho. A gente decidiu aposentar o gerador aqui. Não vamos mais pegar nenhum bloco, cara. Por quê? Não, porque sim. Não faz sentido. A gente decidiu que não... Para que? A gente pode preservar, né, Lapers Reverso? É, para quê? Para que fazer mais? Agora a gente tem o Josebs, a loja dele. É verdade, né? Peraí, por que a gente não vai quebrar o gerador? Fica quieto, Josebs. Ele não pode ver o que tem embaixo. Não, geladinho. É por isso, cara. A gente está de boa. Mas o que tem aí? Vocês estão escondendo alguma coisa. Não é possível. Não, não, cara. É preservação. Nunca ouviu falar, não, em preservação? Que preservação que tem aqui? Não, não. O que é isso? É neve. Agora é nossa mesinha de jantar. É, não dá para evitar. O gerador evoluiu para gelo. Ó, eu não quero ver saída virando gelo. Não queremos. Se bem que vai vir urso polar, vai vir lobo, pinguim, raposa. Agora eu gostei. Ó, Lapers Reverso, temos uma coisa aqui. Vai vir raposa da neve, elas vão vir todas para matar as ovelhas ali. Elas você pode... Não, você pode fazer o que você quiser, cara. Só não pode deixar elas acertarem as ovelhas. É, eu gostei. Eu lembro que a lojinha do Josebas também era construída com cerca normal, né? Não era essa cerca clara. Então temos que fazer cerca. Olha só, a plantação agora está completa. Uh, boa. Vamos começar a construir aqui. Por que essa grama não cresce nunca? Demora, olha aqui. Está chegando ainda. Não, mas olha, tem uma ali no meio. Coloquei uma tocha em cima da grama, começou a espalhar. Ah, era só ter feito isso. Mas tinha do lado aqui, tinha que colocar bem em cima mesmo para nascer. Ilumina isso. Aqui é o terreno da minha lojinha. Você vai construir a loja dele em cima, vai matar a grama. Ah, mas esse é só um pedacinho. Olha daqui. A ilha está muito bonita. Sim, está bonita mesmo. Olha para isso, tudo construído, bonitinho. Está faltando fogo e destruição aqui. Está faltando você ir embora daqui, cara. Não, eu quero uma guerra, uma luta, um vulcão. O que é isso, lobo? Está bonita com a ovelha. Cuidado. Não, é mais fácil a gente levar o lobo para um canto. Pega o lobo, pega o lobo. O geladinho gosta dos bichos da neve. Cuidado, lobo. Levei ele para o canto. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui na casa da árvore do Kiwi, que talvez seja um dos lugares mais seguros por conta dos Creepers. Vou colocar aqui em cima um quadro com um mapa. Esse aqui é o mapa da nossa ilha. Dá para ver o início da casa do José, mas azul ali. Dá para ver aqui a parte dos animais, a plantação do geladinho cheio do trigo. O que foi, Kiwi? Como você conseguiu isso, cara? Nederite? É uma mochila de nederite. O que é isso? O que é isso? Aí é bom, hein? Nossa, essa mochila aqui dá para guardar lava, dá para guardar água. Agora eu gostei. E o nederite é só ostentação, porque não muda nada, né? É só o estilo dela. Eu achei que fosse tipo de lã preta, porque ela parece, mas é nederite. Vamos, José, mas agora vai voltar. O que é que precisa? Precisa de um baú, né? Vamos colocar um baú. Alguém tem um baú aí para o Josebas? Ó, Josebas, só colocar esse baú aí, você falou que é tipo Wi-Fi, cara. Os itens vão voltar agora, né? Cadê? Coloca aí. Coloca aí. Isso mesmo. Agora tudo o que eu quiser. Os itens voltam aqui. Uh, isso é bom, Josebas. A clientela da Ford. Uma pena que são um bando de caloteiros. Oh, eu estou ouvindo, Josebas. Olha, está comendo. Esse bicho pula, ele vai pular na plantação. Eu já disse que eu não quero esse bicho aqui na minha plantação. Eu quero ver você conseguir pegar ele. Ele vai entrar nas galinhas, cuidado. Volta aqui. Não, agora pode deixar. Esse bicho não faz mais nada. Olha lá, tem um dormindo perto do Kiwi. Olha que bonitinho ele dormindo. O que você tem aí? Precisamos de um gerador de pedra, cara. Para conseguir... Uh, balde de lava e água. O que é isso? Aí, Josebas, fica só entre nós, tá? Ninguém viu que você me deu essa picada. Oh, eu estou vendo, hein? Eu também quero. É só uma por jogadores. Como estamos à distância, é difícil pegar todos os itens. Ouviu, né, cara? Toma, então. Esse daqui é o incrível e lendário boneco do Loper. Se você não tem o seu, adquira já. Porque ele é muito maneiro, né, Geladinho? Sim, ele é muito bom e bonito. Quer dizer bonito, nem tanto? Ó, você fica quieto, cara. E se tiver um boneco do Geladinho? Ele é bonito, né? Ah, e é o melhor que tem. Vamos fazer agora um gerador. Quem tiver grama aí, vamos expandir para cá. Porque é aqui que a gente vai criar a parte de geração de pedra. Quem que vai ser a pessoa que vai cuidar disso, hein? Ó, quem cuidar disso aqui vai ser o dono, vai ficar com a picareta. Se bem que essa picareta aqui vai ser boa para usar ali também, né? Só sobrou eu, só sobrou eu. Não sobrou coisa nenhuma, cara. Ô, Josebas, não é pedir muito, não. Vocês perceberam? Depois da lojinha do Josebas, ele se mantém imóvel. Ele não saiu dali, ó, amigão. Você tem a loja, mas você pode fazer outras coisas. Ai, ai, descansado, hein? Ô, Josebas, ó, joga mais um balde de lava e água aí, cara. Nem temos água infinita ainda. Eu não quero roubar da plantação do Geladinho, não. Uh, boa. Tá na mão. Aqui vamos ter um poço e agora temos água infinita. Tá aí, Geladinho, ficou legal aqui, né? Sim, gostei desse lugar. E do outro lado aqui, o gerador de pedra. Vou colocar. Ai, Loperzever, só a missão, cara. Consegui dois funil pra gente. No caso, tem que conseguir ferro. Ó, porque aqui vai gerar muita pedra. Ai, vai cair. É melhor proteger aqui. Ué, o Josebas faz, já que ele não tá ajudando em nada. Ai, é verdade, né? Ah, peraí. Eu tô ajudando sim. Que isso, cara? Você tem como que você conseguiu bola de fogo? Me deram lá, ó. Tem um monte. Que isso, evoluiu então, porque tava em gelo, agora já tá em fogo. E agora que já temos a árvore do Kill Ebas, a loja do Josebas e a plantação do Geladinho Ebas. Vamos ver as próximas coisas. Só temos a do Loperzeverso e a minha. E vai. Vem a do Loperzeverso. Não. Ah, minha. Geladinho, o que você acha que vai vir aqui, cara? O que você acha que ele escreveu aqui? Não gostei disso aí. Coisa boa que não deve ser, né? Vamos ver o que o Loperzeverso pediu. Arena de luta. Reverso. Ah, não. Tinha que ser, né? Tinha que ser. É a melhor. Amigão, é bom você ter um milhão de blocos aí pra construir uma arena, porque essa arena não vai ser grande, não. A gente vai construir com tudo que eu fiquei pegando aqui. Vamos começar a construir, ó. Temos aqui blocos. Precisamos de muito bloco de terra pra gente conseguir expandir. Eu pensei em fazer arena aqui no final, ó. Já que esse caminho de árvore ficou legal. A gente pode começar a fazer arena aqui. Depois de juntar todas as terras e todos os itens que a gente tem... Ih, eu tô sempre careto aqui ainda. E mais um monte de pedra que o Josebas tá minerando. O Josebas consegue converter pedregulho em outros blocos. Então a gente agora consegue muita terra e também madeira e principalmente esses blocos de pedra, que é um bloco mais barato pro Josebas converter na lojinha dele. Aí, quebra esses blocos aí que eu tô sempre careto ainda. Ah, o meu vai ser o mais forte. Aqui vai tá a parte, então, da entrada do... Aqui vai ser uma mini arena, um mini coliseu. E agora, vamos começar a subir. O que você tá achando dessa arena, Lopers e Verse? Agora sim, tá ficando muito boa. Precisamos colocar a folha aqui atrás. Eu já fiz as marcações ali, só tem que colocar mais uma camada. Pra ninguém conseguir escapar da arena quando estivermos na batalha. Vai ser muito bom, muito. Eu acho que essa arena tá ótima, né? Pra uma arena improvisada e feita em 15 minutos. Você gostou da arena, Geladinho? Gostei. Eu tô vendo daqui, ó, como que ficou o resultado. Ficou muito bom. Dá pra ver de longe. É, de fora, né? Tá parecendo uma bacia. Oh, não fala assim da minha arena, hein? Essa daqui é a arena. E depois vamos batalhar. Primeiro, vamos precisar de item. Então, Lopers e Verse, se você já quiser, cara, ir fazendo itens, pode fazer um peitoral de couro pra cada um. É, espada de pedra, porque... Ou até de madeira pra batalha ser mais justa. Então já vai criando o arsenal de batalha. Certo, eu vou criar tudo. Essa luta vai ser muito boa. Ha, 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 ha. Tudo bem. Eu já vou agora. Que fizemos ali a arena do Lopers e Verso. Falta só a minha missão, Geladinho. Pra gente poder escapar desse mundo. E qual é a sua missão? Cara, é claro que é. Deveria ser... Eu acho que... Eu não sei se deveria ser uma das primeiras coisas. Talvez sim pela organização. A sorte que vier a do Kiwi. Mas eu coloquei aqui, Geladinho, pra gente construir uma casa. Porque essa ilha ainda não tem a casa mesmo da ilha, entendeu? Só tem a casa na árvore. Entendi, mas aonde que a gente vai fazer uma casa aqui? Boa pergunta, viu? Eu pensei, ó. Dá pra fazer talvez aqui, ó. Puxando uma escada pra cá, depois do poço, sabe? Hum, gostei. Assim, ó. Aí o poço já vira como se fosse a fonte da casa. Agora só precisamos de mais bloca. Cai, Joseba, joga grama, precisamos de madeira e muito bloco de pedra. Lopers, aqui, ó, blocos de neve pra fazer a casa. Que isso, Geladinho? A gente vai usar neve na casa? É, pra ficar bem geladinho a casa, toque. Tudo bem, tudo bem. Esses blocos, pelo menos, são brancos. Dá pra fazer uma coisa legal. Que isso, Josebas? Calma, não precisamos de mais terra, não, cara. Olha o espaço que já tem aqui. Josebas endoidou. Depois de muita madeira, graças ao Josebas, que ele tá pegando muito recurso. Todo mundo, na verdade, mas o Josebas tem a lojinha. Fizemos aqui a estrutura da base. No caso da nossa super mansão. Aí aqui, ó, essa estrutura vai ajudar muito pra gente já construir depois só os telhados. Vai ter essa parte menor, essa parte com telhado e aquela outra parte ali com mais um telhado. Tá ficando chique. Olha o seu novo membro da tua casinha. Não, essa casa aqui vai ser de todo mundo. Olha, é de gelo. Aí ele fica perfeito aqui, no friozinho. Estamos construindo a casa já, só que como é muito complexo... Ai, 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 ai... Vai esfriar você aí. Não, tá tranquilo, cara. Ó, tô fazendo aqui uma estratégia pra essa churrasqueira. Quer dizer, essa lareira que a gente fez aqui na casa fica legal. Agora é só fazer assim. Vamos ver se tá aparecendo uma... Ah, eu vou morrer esse eu pular aí. Tá aparecendo uma caminhar de respetuoso com meio coração. Ó, olha a nossa casa como tá ficando A gente foi decorando aqui Foi eu, o Geladinho, o Josebas O Lapers Reverso Basicamente a parte de baixo dela a gente fez toda a suspensa Por conta dessa escada Aqui a gente fez uma torre gigante Aí lá em cima a gente já fez o telhadinho Pra não precisar ficar subindo Desse lado aqui a gente fez essa parte do telhado E ali tem um outro telhadinho Então é um nível de telhado, dois e três lá com a torre Mas dentro da casa tá um desastre ainda Olha aqui dentro como tá Aqui dentro tá tudo mais branquinho Porque a casa é feita de neve Aí Geladinho, a casa é de neve Olha como tá ficando Isso sim é uma casa de respeito Eu só não gostei que aqui tá ficando muito frio Então pode sair fora Tem que esquentar mais Que isso, olha que maneiro Nossa, essa casa ficou muito legal Agora a gente tem que decorar por dentro No caso assim, ligar tudo Fazer a parte das torres Fazer toda essa parte Aqui já tá colocando os móveis, a mobília da casa Vamos fazer aqui o forro do telhado Pra não ficar esquisito Aqui, as vigas podem deixar aparecendo Que fica legal Agora aqui Eu pensei em fazer uma coisa meio diferente Primeiro uma escatona até lá Aí Josébas, pega aqui cara Faz um pouco de escadinha pra gente subir Tá aqui! Vamos fazer aqui Porque lá em cima também Pode ser alguns quartos Só temos que ver, quer dizer Aqui não tem muito espaço não Mas dá pra ser um quarto Ô Josébas, você conseguiu fazer uma cerquinha cara? Cerquinha desse madeiro aqui ó A gente coloca aqui também Vai ficar legal Agora, essa parte aqui de dentro Dá pra colocar neve Aqui também Aqui virou uma torre? Que tá bonito É, aí é uma torre A gente vai subir vários andares Cada andar da torre pode ser um quarto Ou a gente faz o quarto aqui ó Mas aí vai ter que ter várias camas ó Mas cabe aqui ó Acho que cinco camas Ah, eu não quero dormir junto com vocês Eu quero o meu próprio quarto Ah, então faz só a própria casa cara Ah, não, não Melhor do que aquela casinha ali ó Aqui a gente pode ter acesso ó Tanto ao telhado E esse andar Então esse andar aqui Eu tô pensando em deixar bem aberto Até pra gente ver ali Se a gente quiser sair aqui pros telhados ó E aqui nesse último andar Vai ser o andar das torres E foi assim que ficou A decoração da nossa casa Depois de uma hora construindo essa casa É, ficou uma mansão Vamos entrar Depois de eu ter feito tudo sozinho Deu trabalho Coitada Aqui temos a fonte infinita Já ficou tipo como se fosse uma fonte da casa né Aí aqui ó Aqui não tá tão decorada ainda Mas é a cozinha Tem mesa Tem espaço Tem espaço pra fazer uma lojinha dois Calma aí Joseba Se segura Temos aqui as camas Ó Temos uma mesona aqui de vidro bonitona E se a gente continua subindo Esse andar aqui é o andar só pra fazer nada Pra ficar andando pelo telhado E ou pra cortar caminho E vir pro último andar Que é o andar de vigia Que a gente pode observar tudo E olha isso Dá pra ver a arena Do Lopes Inverso O gerador de pedra Dá pra ver também A lojinha do Josebas A plantação do geladinho E esse foi o resultado De cinco pessoas sobrevivendo em apenas um bloco Começamos com apenas um bloco E agora temos uma mansão Uma super plantação A loja do Josebas Temos a casa da árvore Lugares pros animais Gerador de pedra Árvores E até uma arena Se inscreve no canal E tchau Yuhuuu Tchau